O que você vai fazer hoje com as crianças? Que tal passear e curtir a cidade em família? Mas, onde ir? Temos a solução! Com o aplicativo São Paulo para Crianças, você tem as melhores opções de lazer na palma da sua mão. É o mais completo guia de passeios de São Paulo. É gratuito e muito fácil de usar. Aqui você encontra muitas opções de passeios e pode filtrar como preferir. Com as buscas rápidas, você ganha tempo e encontra o passeio perfeito para a sua família. Se quiser descobrir opções perto de você, o aplicativo tem geolocalização e vai te mostrar os passeios mais próximos. E como a cidade é de todos, tem um filtro especial de acessibilidade. Todas as informações que você precisa estão aqui, completinhas. Se precisar comprar ingressos, o aplicativo te direciona de maneira rápida e fácil. Ah, e nem precisa se preocupar com o trajeto. Basta clicar no botão do Waze ou do Google Maps que ele te mostra como chegar lá. Encontrou o que queria? Então nem precisa anotar ou dar print da tela. Use a agenda de favoritos do aplicativo para organizar seus passeios. E tem mais! Descontos exclusivos para você se divertir e ainda economizar. Baixe agora e descubra uma São Paulo muito mais divertida, feita sob medida para a sua família. São Paulo para Crianças. Seu melhor amigo na hora de se divertir.